Esse é o grande flagelo do Brasil hoje. Você vê que o Bolsonaro diz que a economia está bombando, ele diz que não há fome no Brasil. Ainda outro dia falou, você vai numa padaria, não tem ninguém pedindo pão. Bem lembrada essa frase. É um negócio tão degradante o que nós estamos vivendo, porque você tem os elefantes da República discutindo na Praça dos Três Poderes como fazer para pacificar o presidente e o judiciário. Ficam eles ali discutindo de que borda do abismo vão saltar e o Brasil está experimentando a vivência do abismo. No auge da pandemia, o brasileiro pobre se socorreu de uma ajuda emergencial de R$ 600. Hoje, quem vai à feira com os R$ 600 do Auxílio Brasil, esse Auxílio Brasil eleitoreiro do Bolsonaro, leva para casa o equivalente a pouco mais de R$ 400 em mantimentos. Quer dizer, os R$ 600 de hoje já não correspondem aos R$ 600 de ontem, os R$ 600 pagos no auge da pandemia. E nós estamos vivendo uma sucessão presidencial. O Brasil voltou ao mapa da fome e ninguém discute isso. Então, nesse pedaço do mapa aí... Não é tema de debate, né? Não é, não é. Ninguém debate o grande drama, o grande flagelo do Brasil. Parece que está tudo resolvido e quando se discute o assunto, ele é discutido com a profundidade que pode ser atravessada por uma formiga com água pela canela. Ninguém... Então, realmente, nós estamos vivendo uma quadra muito atípica. O drama é grande, a sucessão está polarizada, os candidatos foram esvaziados, as candidaturas, só há duas candidaturas e não se debate o que é essencial. As pessoas estão passando fome, o Madeiro está nos dando aqui o panorama, crianças passando fome e o assunto é um asterisco numa sucessão em que não se discute o grande problema do país.